O Senai vai aumentar em mais de um milhão o número de matrículas para cursos profissionalizantes no programa Emprega Mais Brasil. O acordo foi assinado no evento da Confederação Nacional da Indústria aqui em Brasília. A Confederação Nacional da Indústria representa 700 mil empresas de todo o país. O encontro em Brasília reuniu cerca de 600 empresários. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o grande colar da Ordem do Mérito Industrial. Acredito que nós temos, ao trabalhar em equipe, meios de realmente mudar o Brasil. O faturamento das indústrias brasileiras subiu pelo quinto mês consecutivo, junto com o índice de confiança no país. Temos certeza que a indústria brasileira e o país vai continuar crescendo, desenvolvendo, gerando emprego e qualidade de vida para os brasileiros. Acordos de cooperação também foram assinados. O Senai vai aumentar em mais de um milhão e trezentos mil o número de matrículas para cursos profissionalizantes dentro do programa Emprega Mais Brasil. E o SESI vai garantir acompanhamento pedagógico e cursos profissionalizantes para jovens que estão incluídos no Cadastro Único. A ideia é abrir caminho para a geração de emprego e renda para essa parcela da população. Vamos viabilizar 140 milhões de horas, aulas para alunos no Brasil inteiro, que vão significar um salto para qualificarmos, inicialmente, os nossos desempregados, para que eles encontrem empregos de qualidade e também para que eles sejam capazes dos empregos do futuro. Então, vamos lá.